Olha, logo depois desse crime aí, que o Paulo Pontes relatou, uma pessoa foi até a delegacia e confessou o crime. Suspeito seria amigo da vítima. Olha que amigo, hein? Pelo amor de Deus. Wander Gomes, tem os detalhes da imagem. Era final de tarde quando os policiais aqui do 8º Distrito, do Conjunto Prefeito José Walter, receberam um homem de aproximadamente 40 anos de idade, que se apresentou como sendo Francisco Iranildo Soares Napoleão. Iranildo teria afirmado aqui no 8º Distrito Policial que teria tirado a vida de uma pessoa após uma discussão. Essa pessoa que ele estava fazendo a referência era Galdino, um homem de aproximadamente 40 anos de idade, que foi encontrado morto em um açude que fica dentro do campus do Itaperi, pertencente à Universidade Estadual do Ceará. A apresentação do Francisco Iranildo aqui no 8º Distrito acabou pegando de surpresa os próprios policiais. Ele entregou a foice, que supostamente teria sido utilizada para matar Galdino após a discussão e prestou o depoimento. A informação que nós obtivemos é de que depois de ter prestado o depoimento de livre e espontânea vontade ao se apresentar, o Francisco Iranildo Napoleão foi liberado. A polícia vai investigar o caso, as investigações vão ficar inclusive a cargo do 5º Distrito Policial, que deverão obviamente tentar encontrar os indícios e o que pode ter motivado esse crime de morte. O que pode ter ocasionado essa discussão, provocado, na verdade a discussão que acabou com um homem matando o outro durante uma pescaria. Wander Gomes, para o Cidade 90. Tá aí, banalização da violência é uma coisa que realmente a gente precisa.